Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Dodge S90C. Então, bora ir para o vídeo. O S90C é fabricado pela Dodge e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Seu processador é de UP70, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.1 e 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Mare G72 MP3. Na parte de câmeras nós temos um conjunto de traseira Samsung e frontal Sony. A traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 8 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1833 MHz. Memória interna 64GB, expansível até 256. Na parte de conexão nós temos espaço para dois chips e um cartão SD, você não precisa fazer escolhas aqui. Bluetooth 4.2 NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e entra Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bolsula, giroscópio, biométrico e o barômetro. Na parte de bateria nós temos uma bateria de 5.050 mAh, fabricada pela Dodge, entrada de energia de 9V e 2A, possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Vale lembrar que ele tem a opção de carregamento sem fio. Na parte de design nós temos botões virtuais, um corpo em alumínio e borracha, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores preto e laranja e um peso de 300g. Na parte de proteções ele possui IP68 e IP69K e a 1000STD810G. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, está na casa dos 900 reais no link da descrição e também no primeiro comentário. Bem, o primeiro prato de celular, sem dúvida nenhuma, é a resistência. Ele possui três certificações diferentes. Duas de poeira e água e uma de resistência a pancadas, pancadas, calor, frio, enfim. É um celular bem resistente. Segundo, o valor. Ele tem um desempenho até que razoável. Ele elimina muita coisa que o Dodge S95 tem, por exemplo. Mas ele mantém a resistência e mantém um desempenho agradável. Mesmo tendo essa redução de componentes para ficar mais barato. Falando do processador, nós temos aqui um Helio P70. Que é um processador ali bem bacana. Já está um pouquinho melhor que o Helio P60, por exemplo. Roda jogos de boas, consegue rodar qualquer coisa da Google Play. Faz um multitarefas competente. Ainda mais que é aliado com 4GB de RAM. Nesse processador com 4GB de RAM, pode parecer pouco, mas ele fica até que bastante usável. Claro, você não vai abrir 500 aplicativos ao mesmo tempo que ele tem 4GB de RAM. Se, por exemplo, você for abrir um jogo e deixar um vídeo rodando no YouTube, por exemplo. Pode acontecer de você voltar e o YouTube dar um refresh, sabe? Quando você abre o aplicativo e carrega ele de novo. Pode acontecer isso, porque são 4GB de RAM. Na parte de câmeras, nós temos sensores básicos aqui. São sensores de marca. Samsung e Sony não é QG, né? Mas são sensores básicos. Não esperem muita coisa assim de definição de foto, gravação, ultra e AD. Não, aqui você vai ter câmeras que te atendem, tiram fotos boas. Não são excelentes, você não vai dar zoom 24 vezes. Mas, para um celular de resistência, já é muito melhor do que nós tínhamos, por exemplo, 1 ou 2 anos atrás. Sua bateria, nós temos 5.000 mAh de bateria e ele é modular. Então, você pode comprar um módulo de bateria. Você vai ter mais bateria ou você pode escolher o módulo de caixinha de som. E tem ali uma caixinha de som tipo JBL no celular. E contra, bem, eu não achei nada por esse valor e ele está bem justo. Eu acredito que tudo que o celular oferece por 900 reais é um preço bacana. Mas, no final, que nesse dia eu vou ser. Você comprar o Dodge S90C? Responde no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. E aí 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 E aí